Música O nome da poesia é Se quer ir Nada há a dividir Malas prontas Não impunirá Se quer ir Não sou eu quem impedirá Muito triste ficar só Sem ninguém pra conversar Outro alguém ficaria melhor Pra tal solidão me liberar Ficaste mal indicada Nem sei onde vou Precisei de uma caminhada E não me acompanhou Fala que fui ingrato Sem você Acaso se estou exato Isso tem a ver De tanto que quis Acabei foi sofrendo Não sei o que fiz Não sei o que fiz Que estava me doendo Se for assim pode ir E não serei comentado O meu rumo vou seguir E não serei recomendado É A pessoa quer ir Não tem quem peça Não dá certo Se separa Sempre tem um Que acaba indo embora Deixando o outro só Felizmente é assim Felizmente é assim Mais uma poesia pra vocês Querei trazer mais Podem esperar Que tem muito mais poesia por aí Então muito obrigado Por ouvir E assistir essa poesia E até o próximo vídeo Vai deixando aí O seu like Se inscreva no canal E ative o sino Beleza